E aí gente o povo caminhando aqui no parque municipal de Mossoró localizado aqui nessa avenida que vai para o Cozernes, lá da Cozernes, vizinho, muito bom aqui Olha em HD ó, vamos pegar, primeiro né, vem em PNP, a imagem Ai uau uau uau, ai uau, a gente ainda bota, acho que o médico está andando aqui ó Isso aqui é fazer uma construção aqui, acho que é um chão né, então acho que vamos fazer aqui Vou se divertindo aqui no parque Tá andando sem capeta, tá só rio Alô, eu vou embora Vai, vai, pega a batalha Aqui pra dobrar aqui tem que ser só do fogo Passar o cara Vamos entrando na parte do coicídio com Iraque, certo, pra quem não conhece Aqui é onde teve a segunda guerra, guerra enfrentada pelos hebreus, pelos sírios 10 minutos vai parar, vai parar Só pra mostrar o parque aqui gente, ou seja Vamos conhecer agora um pouco o parque aí, central parque universitário localizado em Mossoró Certo, no centro da cidade E temos aqui algumas coisas básicas pra mostrar pra vocês Temos as pessoas caminhando aqui, idosos, crianças e adultos E temos também alguns exercícios físicos que as pessoas são, elas sempre praticam de vez em quando Bá, 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 bá Falei, parou, foi Tem que começar esse vídeo de novo pra fazer o vídeo mais decente Não, é bom assim, filmando assim Pra, vou ver, que é natural, entendeu O vídeo É bom o vídeo natural, vou ver Estamos 200 metros Estamos 200 metros agora, viu gente Daqui a pouco estamos caindo dentro do rio Em breve, qualquer coisa que vocês curtirem muito essa página Vamos fazer um vídeo ao vivo, pra vocês verem como é ao vivo, né O vídeo pelo Whatsapp Viu gente E pelo Youtube também, viu gente É Olha o povo ali, ó Andando Olha essa paisagem aqui, ó É isso mesmo, gente Só isso pra mostrar pra vocês, certo O parque de Mossoró Localizado no centro de Mossoró Certo, gente Então vamos lá, gente Obrigado